E olha, um policial militar aqui de Florianópolis vai participar da prova do 20º Iron Man, que vai ser nesse domingo aqui na capital. Só que tem um detalhe, ele foi diagnosticado com uma doença grave. A gente vai entender melhor essa história e olha só que incrível essa superação. Alonga, aquece, se prepara e corre. Mas nem sempre foi assim na vida do Mauro. Em 2017, aos 32 anos, ele foi diagnosticado com esclerose múltipla. Uma doença inflamatória crônica e neurodegenerativa, que pode afetar a atividade motora, memória e o sistema digestivo. É um susto muito grande, né? Não conhecia a doença, nunca tinha ouvido falar do que era. Então a gente começa a pesquisar e começa a achar, normalmente a gente só acha as coisas ruins, né? Desde que foi diagnosticado com a doença, o Mauro decidiu intensificar as rotinas de treino de corrida. Foi a forma que ele encontrou de se superar e de tentar amenizar os efeitos da esclerose múltipla. Só que a história de superação não parou por aí. Depois da corrida, veio a natação, ciclismo e apesar do diagnóstico de esclerose múltipla, o Mauro se tornou triatleta. Eu comecei com triatlon, né? Para diversificar um pouco mais a atividade física, né? Então, natação, ciclismo, a corrida. E aí devagarzinho a gente foi evoluindo, né? Foi evoluindo, foi ganhando gosto. E bota gosto nisso! No próximo domingo, o Mauro vai participar de uma das provas mais difíceis de atletismo. 3,8 km de natação, 180 km de pedalada e 42,100 km de corrida. Entre os mais de 2 mil atletas que vão participar do 20º Ironman em Florianópolis, o Mauro vai estar lá. Uma rotina de treinos, a gente tentou seguir da melhor forma possível, né? Cumprindo as intensidades, cumprindo os volumes, para chegar bem preparado na prova, para concluí-la com êxito, né? E assim, conquistar o tão almejado objetivo, que realmente é uma conquista muito difícil. É bem complicado, né? E que chegue logo a hora da largada. Para o Mauro, o Ironman evidencia mais um passo na luta contra a esclerose. Isso tudo só me fortalece cada vez mais para continuar vencendo a esclerose múltipla, né? Que é uma doença que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Hoje estou bem, amanhã eu não sei. Mas com fé em Deus, né? Com planejamento, com organização, fazendo os tratamentos corretos, cuidando da minha saúde, da minha alimentação, da minha rotina de exercícios, com certeza a gente vai seguir vencendo por muito tempo. Que sirva de inspiração, né? Para outras histórias também. Mauro, boa prova.